Isso foi amor, liberais Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, alá, alá Almeiro, filhos Eu tenho a definição E não importa se eu juro, juro Que é tu, dizia que eu vou lá Se ele chegar Para você é algo, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me avisar Quem sabe cantar? Eu não sei se você é a minha Eu não sei se você é a minha A minha mente acha que só tem Me usar meu louco Eu não sei se você é a minha Eu não sei se você é a minha E se você está dando certo o tempo vai dizer Eu não sei se você é a minha Me usar meu coração Você vai me usar meu coração Eu não sei se você é a minha 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 Sem enxergar o centro e o vento que se passe Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me avisar Eu sou louco por ela Eu não vejo que eu me caminhar A minha mente acha que são dez Eu não vou Eu não vejo que eu me caminhar Mas o povo vai entender Vamos achar que eu vou agora cantar assim Você 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 Vá de uma água, pode mesmo tomar, só vamos estar lá.